Capítulo 4 A Estrada pela Floresta Depois de andarem por muitas horas, chegaram a uma parte do caminho que parecia abandonada, tornando a caminhada mais difícil. O espantalho tropeçava toda vez nos tijolos amarelos, que eram desiguais e estavam soltos. Em algumas partes eles estavam quebrados, em outras não existiam mais. E com isso Totó era obrigado a pular nas poças que se formavam. Dorothy conseguia se esquivar. Como o espantalho não tinha cérebro, ele andava sempre em linha reta, portanto caía nos buracos, mas não se machucava. Dorothy o levantava e o colocava em pé de novo, enquanto ria de sua falta de jeito. Ali, as plantações não eram nem de longe tão bem cuidadas quanto as de antes. As casas eram mais espaçadas e as árvores frutíferas também. E quanto mais eles avançavam, mais a terra ficava triste e solitária. Ao meio-dia, eles se sentaram perto de um riacho, ao lado da estrada. Dorothy abriu a sua cesta e pegou um pedaço de pão, ofereceu um pedaço para o espantalho, mas ele recusou. Eu nunca sinto fome. É uma sorte que seja assim, porque a minha boca é um risco desenhado. Se eu abrisse um buraco nela para poder comer, sairia a palha que me recheia. E isso estragaria o formato da minha cabeça. A menina compreendeu o que ele disse e continuou a comer o seu pão. — Conte alguma coisa sobre você e o lugar de onde você veio — pediu o espantalho quando ela parou de comer. Dorothy, então, falou do Kansas, de todo o cinza que tomou conta do lugar e de como o ciclone levou sua casa à estranha terra de Oz. O espantalho não entendia porque a menina queria voltar para um lugar tão seco e cinzento. — Você não entende porque não tem cérebro — disse ela. Por mais triste e cinza que seja o nosso lugar, a gente de carne e osso prefere viver nele, pois mesmo que existam lugares mais bonitos, não há nada como a nossa casa. O espantalho suspirou. — Claro que não posso entender. Se as pessoas tivessem a cabeça cheia de palha como a minha, provavelmente viveriam todas em lugares charmosos. — E, então, não haveria ninguém morando no Kansas. — É uma sorte para o Kansas que vocês tenham cérebro. — Não quer me contar uma história enquanto descansamos? — pediu a menina. O espantalho fez uma expressão de reprovação e começou a contar. — Minha vida é tão breve que eu não sei nada de nada. Eu fui feito anteontem. Então, não sei nada antes desse dia. — Tive muita sorte. Quando o fazendeiro costurou minha cabeça, uma das primeiras coisas que fez foi pintar minhas orelhas. Assim, pude ouvir tudo o que acontecia ao meu redor. Havia outro mutkin com ele. E a primeira coisa que eu ouvi ele dizendo foi. — O que achou dessas orelhas? — Elas estão diferentes, respondeu o amigo. — Não faz diferença, disse o fazendeiro. — De qualquer forma, são orelhas. Agora vou fazer os olhos. Então, ele começou a pintar o olho direito. Quando ele estava pela metade, eu já podia enxergá-lo e conseguia ver tudo o que estava ao meu redor. — Minha curiosidade era enorme. Era a primeira vez que eu via o mundo. A minha vida era muito solitária. Eu não tinha nada para pensar, porque fui fabricado há pouco tempo. Lamentou-se o espantalho. Muitos corvos e outras aves chegavam sobrevoando o milharal. Mas, quando me viam, se afastavam. Porque achavam que eu era um mutkin. O que me fez sentir muito importante. Um pouco depois, um corvo bem velhinho se aproximou de mim. E depois de me observar detalhadamente, pousou sobre o meu ombro e disse. — Veja bem, o fazendeiro tentar me enganar desse jeito. Qualquer corvo consegue perceber que é um boneco cheio de palha. Dito isso, pousou na terra e comeu o milho até se satisfazer. Quando os outros corvos perceberam que nada de mal havia acontecido, se juntaram e também comeram milho. Em pouco tempo, vários deles me rodeavam. Fiquei triste, porque, no fim das contas, eu não era grande coisa como espantalho. Então, o velho corvo me consolou com essas palavras. Se você tivesse cérebro, seria um homem tão bom quanto eles. O cérebro é a única coisa que vale a pena ter nesse mundo. Seja um corvo ou um homem. Depois que os corvos se foram, me coloquei a pensar nisso. Decidi me esforçar para conseguir um cérebro. Por sorte, você chegou e me tirou daquele lugar. E, pelo que disse, eu tenho certeza de que o grande Oz vai me dar um cérebro assim que chegarmos à Cidade das Esmeraldas. Dorothy respondeu com toda sinceridade. Espero que sim, já que você quer tanto. Quero sim, respondeu o espantalho. É muito ruim essa sensação de saber que você é burro. Bem, disse a garota, então vamos. E entregou a cesta para o espantalho. Agora já não havia mais cercas na beira da estrada. E a terra era irregular e sem plantações. No final da tarde, chegaram a uma grande floresta, onde as árvores eram altas e cresciam tão perto uma das outras que seus galhos se entrelaçavam por cima da estrada de tijolinhos. Estava quase escuro debaixo das árvores porque os galhos não deixavam passar a luz do dia. Mas os viajantes não pararam de andar e entraram na floresta. Se a estrada entra na floresta, em algum lugar precisa sair, disse o espantalho. E como a Cidade das Esmeraldas fica na outra ponta da estrada, temos de seguir por ela. Isso qualquer um sabe, disse Dorothy. Sem dúvida. E é por isso que eu sei, respondeu o espantalho. Se precisasse de um cérebro para descobrir, eu não teria dito nada. Depois de mais ou menos uma hora, a luz sumiu e eles andavam aos tropeções no escuro. Dorothy não enxergava nada. Mas Totó, sim, porque alguns cachorros enxergam muito bem à noite. E o espantalho declarou que via tão claramente como se fosse dia. Então, ela segurou no braço dele e assim conseguiu continuar avançando. Se você enxergar alguma coisa ou qualquer lugar onde a gente possa passar a noite, não deixe de me dizer, pediu ela. Porque é muito desconfortável caminhar no escuro. Pouco depois, o espantalho parou e disse. Estou vendo uma casinha à nossa direita, feita de troncos e galhos de árvore. Vamos até lá? Vamos, sim, respondeu a menina. Estou muito cansada. Então, o espantalho guiou Dorothy pelo meio das árvores até chegarem à casinha. Dorothy entrou e encontrou uma cama de folhas secas num canto. Deitou-se na mesma hora e com o Totó estendido ao seu lado, caiu num sono profundo. O espantalho, que nunca se cansava, ficou mesmo de pé num outro canto, esperando paciente a chegada da manhã. Deitou-se na mesma hora e com o Totó estendido ao seu lado, caiu num sono profundo. Deitou-se na mesma hora e com o Totó estendido ao seu lado, caiu num sono profundo.